Jovens, nesse vídeo eu vou revisar aqui os conteúdos principais de sociologia do terceiro ano, falar o que vai cair na prova, o que vocês têm que focar, revisar esses conteúdos que vão cair na prova, e também aproveitar e fazer algumas discussões que eu não fiz, por falta de tempo do conteúdo de sociologia, o finalzinho, aquelas formacitações históricas do Estado neoliberal, bem-estar social, fascista, a gente não teve tempo de discutir isso em sala de aula, e daí eu vou falar um pouco sobre isso aqui, porque se o professor entrar no meu lugar, continuar seguindo o mesmo programa que eu projetei, essa discussão é fundamental, então é importante que vocês prestem atenção aqui nessa parte, e enfim, é um conteúdo interessante, um conteúdo legal, que ajuda a gente a entender melhor algumas questões de política atual, e espero que vocês prestem atenção, porque eu estou fazendo isso daqui com muito amor e carinho para vocês, enquanto eu poderia estar agora, no sábado da noite, enchendo a cara. Vamos lá, primeira questão, poder, e esse é o tema central do nosso... só ver um negócio aqui, tá ok, do nosso... do nosso... do nosso bimestre, né? O que é ter poder? Ter poder é conseguir o que deseja, ser influente, ser uma pessoa que consegue influenciar decisões dos outros, consegue fazer com que até outras pessoas se comportem de uma maneira que me beneficia, ou pelo menos de uma maneira em que eu desejo que elas se comportem. Ter poder é isso, é conseguir influenciar as decisões, conseguir influenciar a ação das pessoas, o curso das coisas, fazer com que as coisas aconteçam do jeito que eu gostaria que elas acontecessem. E política é basicamente uma disputa por poder, eu coloquei a disputa poder-poder, por isso daqui, disputa por poder, dentro de um país ou em um país diferente, um bom político é aquele que consegue executar o seu projeto, se eu sou um político conservador, religioso, eu quero que o Brasil seja um país... a imagem e semelhança da minha igreja, eu vou lá lutar para que o país se torne mais moralizado, em que uma parte da população que, na minha perspectiva, se comporta de uma maneira inadequada, perca seus direitos, a política é esse jogo, é conseguir o que quer. O governo, esse governo atual, entrou com uma proposta de ampliação dos direitos civis, dos direitos individuais, de diminuição da miséria, ele conseguiu bastante a parte da diminuição da miséria, mas nem tanto a ampliação dos direitos civis, porque ele estava ali no embate, entre uma camada muito forte, muito poderosa da política, dentro do Congresso Nacional, que queria justamente o contrário disso. Então ele acabou tendo que trocar. Acho que o grande exemplo disso foi o lance do que aconteceu do kit, que a gente chama de kit gay, kit de combate à homofobia, que é um material preparado para o MEC para ser usado nas escolas, para trabalhar questões relacionadas à homofobia, e virou uma moeda de troca. Esse tipo de discussão teve, assim, um caso específico foi para salvar a cabeça do Palocci, né? A Dilma disse que não ia passar esse negócio, inclusive falou uma, a Zeneira falou que no governo dela ninguém faria propaganda de opção sexual, acho que foi um dos grandes desastres, assim, que ela falou, uma das coisas mais absurdas, né? Mas a Dilma fala muita bosta mesmo, de vez em quando. Mas essa questão foi sempre um jogo, né? Sempre uma moeda de troca. É uma coisa que o governo se posicionava favorável, mas nos momentos em que ele precisava privilegiar algumas coisas, por exemplo, programas de combate à miséria, de incentivo ao consumo, de distribuição de renda, ele abria mão disso para conseguir outras coisas, né? Porque a política é um jogo, ninguém governa sozinho, as pessoas precisam, aqui, tomar, é aquela coisa do tomar lado a cá, né? Eu só vou conseguir passar um projeto aí, orçamentário, que envolva uma série de questões que eu privilegio, se eu abrir mão de certas coisas, né? Assim, é importante a gente ter isso em mente, até para não focar muito só na figura do presidente, né? Que é uma figura que, especialmente na maneira como funciona a política brasileira, depende muito do parlamento. A gente vive um presidencialismo, assim, bastante, bastante mesmo parlamentarista, assim, no sentido de que o parlamento, ele define muito as políticas nacionais, né? O Congresso Nacional. Se o professor que entrar no meu lugar for seguir o mesmo programa, vocês vão estudar isso no bimestre que vem. Daí, como é que você exerce poder? Primeiramente, a violência, né? A violência é uma forma de exercer poder, de conseguir o que quer, né? Você me dá isso ou eu te dou uma porrada, né? Um clássico, né? Um clássico da humanidade. A violência. Eu acho que o ser humano, uma das grandes coisas que ele aprendeu a fazer é conseguir o que quer através da violência. Todos os animais usam de violência. Violência é uma coisa muito natural, né? A natureza é muito violenta. A natureza, ela se baseia muito na morte, na destruição, né? Pela sobrevivência. Sobrevivência depende muito da violência. Mas a gente deixou de precisar da violência para sobreviver, né? Tirando, assim, o abate, né? De outros animais e tal. A gente quase, nós, diariamente, né? Pessoas comuns, a gente não precisa usar da violência. A gente não precisa aprender a matar para sobreviver. A gente acabou institucionalizando a violência. A violência, ela virou o serviço de algumas pessoas. Seja do carneceiro, lá que abate o boi que a gente come. Seja do policial, né? A gente acabou transformando a violência numa ferramenta, né? Para conseguir diversas coisas. Desde as coisas relacionadas mais a estar vivo. A outras diversas coisas. Outras diversas coisas. A conquistas, né? A conquista de poder, a conquista de influência, a riqueza. A gente aprendeu muito a usar violência. Muito entre nós, né? Eu acho que não existe nenhum animal que se destrói tanto, né? Para além da questão do acasalamento. Que o ser humano. Enfim. Tem outras formas aí de poder também. Elas não se esgotam aqui, nesses quatro pontinhos, tá? Podem pensar em outras formas. Mas só algumas, assim, para vocês imaginarem, né? Como é que a gente pode usar esse poder? Poder econômico, né? Usar grana para exercer influência. Botar dinheiro no bolso dos outros, para os outros fazerem o que a gente quer. Poder ideológico, né? De formar as ideias, as práticas, os modos de ver o mundo. Aquela coisa, assim, que depende muito da cultura, que a gente chama de cultura, indústria cultural, né? Do que a gente assiste todo dia, das imagens que a gente vê, né? Do que é martelado para a gente como símbolo de felicidade, né? Do que é martelado para a gente como a verdade, como que é o certo, né? O que é ideal para viver nesse mundo? É a formação da opinião, né? A formação das práticas também, não só da opinião. O como que a gente vive, qual a nossa maneira de viver, o que a gente considera importante na vida. Trabalhar, consumir, acumular, né? Isso é uma ideologia, né? O que a gente chama de ideologia burguesa. O nosso modo de felicidade é muito orientado por esse estilo de vida. E esse estilo de vida, ele é bastante, bastante repetido. E se ele não for repetido, as pessoas não consomem, as pessoas não consomem a classe capitalista. Então, assim, isso é um modo de, realmente, né? Acho que talvez o instrumento mais forte disso, mais óbvio disso, seja a publicidade, né? A publicidade, ela é voltada para formar ideias, modos de ver o mundo e prática das pessoas em relação ao consumo. Mas não se esgota só na publicidade. Tudo, nossas ideias de felicidade, eles giram muito em torno da questão do consumo. O poder político, né? Usar o controle dos instrumentos do Estado, inclusive os aparelhos de violência, né? Polícia, as forças armadas, etc. Para conseguir o que se deseja, né? Aquela coisa do... o poder... Poder é poder. Talvez quem assiste a Game of Thrones lembre dessa parte, né? Que está lá, Cersei, conversando com o Peter Baelish, né? O Minjinha. E daí ele começa a fazer vários joguetes, assim, de... Para, enfim, né? Mostrar que ele pode alguma coisa. E ela chega lá e pega os soldados dela. E começa a dar uma série de ordens, né? Vira, fecha o olho, né? Mita uma galinha, pega ele, corta a garganta dele, essas coisas, né? Não sei o que fala, né? Querido, muitas coisas podem ser poder. Mas o poder também é poder. Conseguir controlar os aparelhos do Estado. Uma forma de poder poderosíssima, né? Quem chega lá. As pessoas estão loucas para chegar lá. Inclusive, usam muito dinheiro para chegar lá. Né? E, enfim. Tem essas formas aí de poder. E a primeira questão da prova de vocês vai dizer respeito a isso. Eu não vou revelar exatamente o que vai cair na primeira questão. Mas a primeira questão vai dizer respeito a essas formas de poder. E vocês... Eu vou colocar uma situação. E vocês vão ter que descrever essa situação. Como que uma dessas formas de poder aí é usada nessa situação. Que eu estou descrevendo lá na primeira questão. Ok? Seguindo. Formação dos Estados Nacionais Modernos. Mas eu queria aproveitar aqui para fazer um... Corrigir uma coisa. Que eu só fui perceber que eu cometi esse erro, esse equívoco. Já depois que eu entreguei tudo de trabalho para vocês e tal. Eu falei muito de formação de Estado. E eu acho que eu esqueci de intensificar essa ideia de moderno. Não. O que é moderno? Moderno são as coisas que surgiram na Idade Moderna, né? Idade Moderna, ela começa ali com o final da Idade Média, né? Com a queda do Império Romano. Aliás, isso é a Idade Antiga que acaba. Desculpa. A Idade Moderna, ela vai surgir ali na época das grandes navegações, da formação dos Estados Nacionais, né? Do momento em que a política vai se institucionalizando, ela vai se tornando mais burocrática. Uma grande característica da modernidade, que a gente chama de modernidade, isso não é um só começo, né? A modernidade vai se marcar mais ao longo da sua construção ali do século... por ali, deve ser o que, século XV, XVI, XVII, né? A ideia da racionalização, né? O Weber fala muito sobre isso. Que é você separar o público do privado, você definir, né? Por isso escrito as coisas, você criar a burocracia, né? O que é a burocracia? É aquela coisa que não tá... as coisas não estão subentendidas. Elas estão lá escritas exatamente como deve funcionar em algum lugar, né? Seja na lei, seja num documento interno, né? Num regimento interno. A escola de vocês, ela é muito burocrática. Vocês usam uniformes, vocês têm horário pra entrar, horário pra sair. O material que a gente tem que passar pra vocês específico, o conteúdo que a gente tem que passar pra vocês específico. A gente tem uma certa liberdade de trabalho, mas tá tudo regulado, né? A gente não é uma coisa assim, tipo, a escola pode dar aula do que ela quiser, né? Contratar o nome de professores que ela quiser, ela pode fazer isso de maneira independente. Não, ela depende de um concurso público, né? De uma série de coisas. Isso é o que a gente chama de burocracia, né? De racionalização. E é um processo que acontece muito nessa idade, que a gente chama de idade moderna. Que é quando tá se formando um mundo mais parecido como ele é hoje, né? Com os países, né? Como são hoje, as relações políticas, né? As grandes navegações, né? Isso é o que a gente chama de idade moderna. E eu queria fazer essa separação porque, por exemplo, quando a gente fala lá do Hobbes, do Locke e do Rousseau, eles não estão necessariamente falando sobre a formação dos estados nacionais modernos. Eles estão falando da formação do Estado, né? Dessa coisa do poder centralizado. E não necessariamente do Estado moderno, né? O Estado, né? Essa coisa de instituição política é uma coisa que existe em várias formações de sociedade. Inclusive, a gente pode falar na ideia de Estado mesmo antes da formação dos estados nacionais, né? Os reinos, a gente pode pensar como Estado, né? Os poderes centralizados ali, os feudos. Essa coisa de centralização do poder é uma característica muito forte da humanidade. Acho que todas as culturas, assim, não sei se todas, falar todas as culturas é sempre uma coisa grave. Mas, assim, a maioria das culturas, elas envolvem algum tipo de centralização de poderes, De liderança e tal. E isso por si só, de você ter alguém que fortaleça as regras, que simbolize as regras, né? Que seja a pessoa responsável por mediar os conflitos daquela comunidade. Quando o Hobbes está falando de formação do Estado, ele já está falando disso. Ele não está falando necessariamente da formação do Estado português, do Estado francês. Antes disso, já existia essa coisa de Estado de que o Hobbes está falando. Que o cara chegar lá, centralizar os poderes, institucionalizar a violência e passar a mediar os conflitos, né? E falar, ó, tipo, aqui não pode roubar, se você roubar, você vai apanhar. Aqui não pode matar, se você matar, eu vou te matar. Né? Aquela coisa do monopólio legítimo da violência. Mesmo antes da formação desses Estados modernos, já existiu a instituição que a gente chama de Estado, né? Pelo menos no Ocidente. Tem, até falei isso no áudio lá, da orientação dos trabalhos, né? De vocês. Tem alguns antropólogos que dizem que algumas sociedades evitaram a ideia de Estado, né? Principalmente sociedades nômades, assim, essa ideia de um poder centralizado que emana sobre todo um território. Algumas sociedades, elas evitaram isso. Mas mesmo sociedades indígenas, algumas tiveram uma formação de Estado muito forte, né? Os aztecas, eles tinham cidades-Estados, assim, bastante burocráticas, né? Com bastante divisão de poderes e tal. Então, assim, o que eu tô falando aqui, quando eu falo de formação dos Estados nacionais modernos, eu tô falando de uma questão histórica muito específica, né? Que é a formação dos países, da estrutura dos países como eles são hoje, inclusive do desenho de fronteiras deles, né? É lógico que isso mudou com o tempo, né? Com várias guerras. Até a Segunda Guerra Mundial, muita coisa mudou, né? Esses pequenos países do leste da Europa, eles são muito recentes, né? Lembra desse nome Yugoslávia? Não existe mais esse país chamado Yugoslávia, né? Vários outros países formaram parte dele. Mas pelo menos a Europa Ocidental, né? A Europa ali central, ela foi se estabelecendo bastante dessa forma aí, por esses acontecimentos que a gente chama de formação dos Estados nacionais. Mas a formação dos Estados nacionais, elas não significam necessariamente formação da instituição chamada Estado, tá? Essa instituição chamada Estado, ela já existia e é disso que o Locke, que o Robson falando, tá? Eles não estão falando necessariamente dos Estados nacionais modernos. Os Estados nacionais modernos, eles são Estado, né? Eles são uma instituição de Estado. Mas eles têm ali características específicas, históricas, desse tempo que foram se refletindo na maneira como todos os outros países do mundo foram se formando, né? Dessa coisa de como se tornaram os países do mundo. Antes deles já eram outros Estados, né? Eles já eram outros Estados, pequenos Estados, né? Que foram se juntando, né? Foram se sumindo na figura de um único grande Estado centralizado, né? Que hoje em dia a gente chama de França, que a gente chama de Espanha, que a gente chama de Reino Unido, que a gente chama de Alemanha. Então, pra ter, marcar essa diferença, né? Que não necessariamente a ideia de formação dos Estados, que o Robson estava falando, leva em consideração essas coisas aqui em específico. A centralização dos poderes, sim. Mas, o que, só que a formação do Estado Nacional, ela vai ser um evento histórico, porque essa centralização dos poderes vai crescer bastante e vai assumir uns territórios muito maiores e esses territórios existem até hoje, né? Esses territórios começaram a surgir aí nessa época e existem até hoje. Mas essa ideia de centralização dos poderes, já a ideia de Estado, né? Mesmo uma sociedade indígena, assim, que não tem uma noção de território, a gente pode falar de Estado, né? De certa forma, assim, de um, pelo menos, nas sociedades sedentárias, né? Que são sociedades em que tem um território específico, né? Um território, aquele território daquela sociedade. A gente pode, assim, alargar um pouco o conceito de Estado, mas esse conceito que Robson tinha na cabeça de Estado, né? Que é um lugar em que existe lá uma instituição que determina quem pode bater, quem não pode bater, né? Isso daí é muito mais antigo que os Estados Nacionais Modernos. Só que os Estados Nacionais Modernos, eles vão ganhando características aí que se refletem até os dias de hoje. Ok? E que características são essas? A centralização dos poderes. Existe toda a população que vive esse território, né? A definição daquele território e os poderes vão se centrando em uma figura de um único monarca, né? Que define lá que ele é a lei, ele é o julgamento e ele é a execução da lei em todo esse território. Ops, peraí. E, enfim, já existiam outros reis, né? Outras pessoas que também tinham domínio sobre essas regiões e essas figuras vão se aquecendo e uma vai se fortalecendo, né? O rei mesmo, ele vai se tornando cada vez mais forte e os nobres regionais vão se tornando cada vez mais fracos, né? E aí vai formar os Estados Absolutistas, né? Que a gente tem no início da Idade Moderna, que daí é o primeiro tipo de Estado Nacional Moderno que a gente tem, o Absolutista. E junto com isso, né? Que vem muito com a violência, com a imposição, com a guerra, tem a pedagogia, né? O ensinar, o ensinar a você a pertencer a esse lugar. O discurso de pertencimento, o discurso nacional, né? Vai se estabelecendo uma língua que é falada por todo mundo daquela região. Todo país tem variação linguística. Todo país tem populações que falam outras línguas, por menores que sejam essas populações. Mas todo país tem, tipo, pelo menos uma língua predominante, né? Ou umas três línguas predominantes, né? Que são as línguas, assim, principais, né? Que formam, que caracterizam essa como sendo a língua daquele país, né? Hoje em dia a gente tem movimentos de países muito multiétnicos, né? Isso é uma coisa, assim, recente. A Bolívia, por exemplo, ela proclamou na sua Constituição que ela é um país pluriétnico, né? Plurinacional, pluricultural. Em que não existe só uma língua, uma cultura. Existem várias. Mas isso é uma coisa um pouco recente. É bem século XX isso. Acho que isso tem muito a ver com a independência da Índia, né? Desses países que eram colônias, que acabaram sendo países totalmente, assim, formados, sem o menor cuidado com a sua variedade cultural, pelos europeus, né? Que, enfim, colocaram lá um monte de gente com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, pra conviver em um único território governado por um único poder político. Mas isso é uma coisa mais recente. Os países, quando se formaram, eles tinham muito essa coisa de você ter, formar uma identidade nacional específica. Isso no Brasil foi muito forte. Até durante o século XX, né? O Vargas lutou muito por isso, assim. Ele proibia, por exemplo, o ensino de outras línguas no país. Aliás, tipo escolas, né? Que se nascem japonês, alemão, essas coisas. Ele aprendia muito essa unificação. Essa coisa da língua no Brasil foi muito forte. Antes do Vargas, teve um meio de saco, também lutou por isso, né? Pra que as pessoas falassem português, apenas. A ideia de cultura nacional, você vai selecionando algumas coisas, né? O que é a cultura brasileira? A cultura brasileira é uma porrada de coisas. Mas deixa essa cultura brasileira mais hegemônica, mais principal. Que é definida pelo governo, por várias políticas. É assinado na escola. É engraçado, a gente aprende a nossa cultura na escola. Cultura é uma coisa que deveria ser uma transmissão totalmente espontânea, né? É totalmente... É uma criação do povo, é uma criação do povo. Então, deveria ser uma transmissão do povo. Isso é o que a gente aprende a cultura na escola. E que cultura é essa que a gente aprende na escola? É o que é selecionado pra ser chamado de cultura nacional. Aquela literatura é a literatura brasileira. Aquela manifestação cultural é a manifestação cultural brasileira. Isso é uma seleção. Assim como a seleção da língua. Esse recorte, essas regras gramaticais que a gente aprende na escola, é uma seleção. O falar, frô, framengo... Isso não é errado. Se eu entendo o que a pessoa tá falando, se ela consegue se fazer entendida, não tem como ter erro. Erro de comunicação é quando não se entende alguma coisa. Só que as pessoas chamam isso de erro pra evitar que as pessoas falem dessa maneira, falem de um jeito específico, e esse jeito específico é recortado como o jeito certo de falar. A língua nacional, o português correto. E aquilo passa a ser a língua falada naquela região. Isso tudo a gente tem que ensinar na escola, porque é uma coisa artificial mesmo. É uma seleção, um recorte. É uma coisa que a gente tem que aprender pra gente passar a pensar aquilo como sendo parte da nossa identidade nacional. A religião também. Os símbolos, a bandeira, o hino, o selo, as imagens, o Cristo Redentor, o Pelourinho. Tudo isso é muito brasileiro. As praias, isso é tudo muito marcado. Os nossos heróis tiradentes. Esse dia foi o dia dele. A gente não tem tantos heróis políticos como em outros países, né? Mas a gente tem alguns, né? Tiradentes é um deles, que é mais D. Pedro, talvez, né? Eu gosto de D. Pedro II. Bastante. Os nossos mitos. O mito do Estado laico. O mito da democracia racial, né? De que a gente é um país racista, é um país em que todo mundo é igual, é um país em que todo mundo é homicigenado, todo mundo comeu todo mundo, então significa que não existe racismo aqui, né? Os mitos que formam, assim, a nossa identidade. Isso é muito importante para as pessoas se sentirem pertencentes àquela região. Essas características que marcaram muito a formação desses Estados nacionais, como eles são hoje em dia, né? O processo, o nascimento de Portugal foi dessa forma. O nascimento da Espanha foi dessa forma. Por mais que já existisse a ideia de Estado, no sentido de uma centralização de poderes ali, né? De definição de regras, de organização da sociedade. Portugal, Espanha, etc., Brasil, como são hoje, surgem dessa forma. Então, tenham isso em mente. Ok? Outra questão importante. A ideia de legitimidade do poder, né? Aquela coisa. Do Weber, né? Um governante, ele só consegue se manter no poder, ele pode tentar se manter no poder pela violência. Uma sociedade, ela pode ser mantida através da violência. Ela pode ser, o governo autoritário, né? O Maquiavel já falava isso, né? Que o rei, ele é muito importante que o povo tema o rei. Sinta medo do rei. Um rei frouxo, um rei muito bobalhado, é um rei que facilmente vai perder seu trono. E a violência, como a gente viu, ela foi característica da formação dos países. Ela pode não ser uma coisa tão marcante hoje em dia. Mas, com o contexto que os países e os Estados nacionais surgiram, a violência tinha um papel fundamental. Mas, se só a violência basta das pessoas governarem, você ter um ditador ali que está no poder só porque ele controla as forças armadas é o suficiente, existe uma coisa que o povo tem que achar esse poder legítimo. Tem que reconhecer esse governante como tendo o direito de governar. Alguns conseguem se manter por muito tempo. A ditadura militar no Brasil, em pleno século XX, é exemplo disso. Que se manteve muito pela violência. Mas não foi só pela violência. Muita gente, boa parte da população brasileira, acreditava que a ditadura militar era legítima. Acreditava que a ditadura militar era seu interesse. Porque ela estava ali para impedir que o Brasil se estabelecesse um regime socialista. Então, para algumas pessoas, a ditadura militar era legítima. Para a imprensa era legítima. Não tem essa coisa que a gente ouve muito falar, que a Globo apoiou a ditadura, apoiou mesmo, a própria Globo reconheceu isso. Ela reconheceu. Há algum tempo atrás, eu não lembro, algum desmarinho emitiu um comunicado se desculpando pela sociedade brasileira porque é apoiada a ditadura militar. Então, assim, existe essa coisa de reconhecimento, de legitimidade. E o Weber fez aquelas três coisas, aquelas três definições de legitimidade do poder, de dominação legítima. Pela tradição, pela legalidade, pelo carisma. Isso em específico eu não vou cobrar nessa prova, não. Estude esses outros temas. Mas tenha em mente, pelo menos, a importância da ideia de legitimidade. Que é você estar no poder porque o povo te reconhece como você, como um governante legítimo. Como alguém que merece estar lá. Que não é um usurpador. Que não é alguém que está lá forçando a barra. Você tem o direito de governar. A gente reconhece, a gente aceita você nesse seu trono. Próximo assunto. As formas históricas do Estado moderno. A gente tem ali como primeira forma de Estado moderno. Até pela maneira como os Estados modernos se constituíram. Historicamente. Pela contínua centralização de poderes. A centralização da estrutura do governo. Cada vez mais o governo vai se concentrando na capital. As capitais eram muito importantes. Você pode ver que os países da Europa, de maneira geral, têm a sua capital sempre como sendo a maior cidade e a mais importante. Vocês podem perceber Londres. Berlim, mais ou menos. Frankfurt é muito forte. Mas a Alemanha também é um país mais tardio. A mesma coisa que acontece com a Itália. Roma é importantíssima, lógico. Mas ainda disputando bastante com Milão. Madrid, Lisboa, Bruxelas, Amsterdã, Oslo. Essas capitais europeias são muito fortes. Diferente das capitais americanas. Lógico que alguns países na América têm a capital muito forte também. Buenos Aires, Lima, etc. Mas, assim, Estados Unidos, por exemplo. Tem várias cidades muito poderosas. E a capital nem é tão importante assim. Em termos de uma cidade em específico. Na verdade, ela foi criada para ser uma coisa neutra. Ela foi criada para ser uma coisa neutra. Diferente dos outros estados. Que ela só é a capital. Ela não é parte de outra coisa do país. Mais ou menos como o DF. Essa coisa do distrito capital surge muito com os Estados Unidos. Mas, antigamente, as capitais eram muito poderosas. Tanto que, às vezes, se uma cidade se tornasse mais importante, ela virava capital. Aquela coisa de São Petersburgo, por exemplo. Mudar a capital da Rússia de São Petersburgo para Moscou. Quando Moscou foi crescendo, ganhando mais importância política. Aliás, a importância econômica. Essa coisa da centralização dos poderes. De tudo girar em torno da capital. De tudo emanar da capital. No King's Landing. Os poderes emanarem de lá. Aquela coisa... Não é o caso de Buenos Aires, mas... Tem uma piada, uma frase argentina típica. Que é... Deus está em todos os lugares, mas ele despacha de Buenos Aires. É mais ou menos isso. O governo está em todos os lugares, mas ele está lá no despacho. Ele vem... Ele está centralizado ali na capital. Na figura do Palácio Real. E esse Palácio Real controla a economia. O mercantilismo. Ele define a política econômica nacional. Como é que esse país vai ganhar dinheiro. Uma coisa muito forte que surgiu ali com o absolutismo é o protecionismo. Você evitar que as pessoas... Tipo... Por exemplo... Impedir a importação de coisas de outros países. Para que o próprio país produza essas coisas. Impedir, por exemplo, que o país compre da Inglaterra pano. Compre tecido. Para que Portugal mesmo produza seus tecidos. Essa foi uma política muito forte na época do absolutismo. Das grandes navegações. De fazer com que o governo começasse a ter posse de terra em outros tipos de configurações geográficas. Para ele próprio produzir de tudo. Mesmo coisas que não podem ser produzidas na terra dele. E ele controlar muito como é que isso vai ser feito. Como é que vai ser feita a produção de açúcar lá na nossa colônia que a gente tem lá na América do Sul. Esse controle muito forte mandando o Estado. É uma característica do absolutismo. A centralização da estrutura de poder também. E o absolutismo é muito marcado pelo conflito entre a nobreza e a burguesia. A nobreza ali, pela tradição, pela força da tradição, pelo controle das serras que ela tinha antigamente. Os nobres, eles mandam na política. Inclusive, mandam em como os burgueses vão viver e vão conduzir seus negócios. E esse foi o grande conflito. Foi a provocação do fim do absolutismo. A revolta da burguesia. A burguesia é de falar. Chega, querida. Não é porque você tem esse sobrenome muito chique. Que você nasceu num berço de ouro. Que você é melhor do que eu. Você não é melhor do que eu. Coisa nenhuma. Eu tenho mais dinheiro que você. Então, sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Inclusive, boa parte do seu fortalecimento foi as custas da minha grana. Se você tem esse exército poderosíssimo aí, é porque, de certa forma, eu te ajudei a chegá-la até aí. Agora, chega, vai embora daqui. Essas coisas aconteceram de maneiras diferentes em cada país. Por exemplo, hoje em dia, no Reino Unido, a nobreza ainda existe. Mas ela é basicamente figurativa. Ela é uma coisa assim, para turismo. Para inglês ver, né? A rainha Elizabeth II, ela até tem poderes. Ela tem poder de solver o parlamento. Ela tem poder de apontar um primeiro-ministro. Ela é dona das terras de todos os países que fazem parte da comunidade de países britânicos, em que ela é chefe de estado. Então, ela é dona de todas as terras da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, né? Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte. Ela é dona de todas as terras do Canadá, que é gigantesco. Da Austrália, da Nova Zelândia. Mas, ela é a única que pode comer carne de cisne. Mas, ela raramente, ela não usa esses poderes, né? É uma coisa assim, que os ingleses, eles partem desse princípio. Que ela também é quem ratifica as leis, né? Todas as leis que passam em todos os países da comunidade de países que a gente chama de Commonwealth, né? Em que a rainha Elizabeth II é chefe de estado. Na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos... Oh, Estados Unidos? Não, desculpa. Nova Zelândia, Austrália, Jamaica. Ela assina, né? As leis aceitando. Tipo, ah, eu ratifico essa lei. Igual a presidenta faz com... Como é que a gente chama isso mesmo? Gente, eu esqueci. Que passa uma lei no Congresso Nacional, ela tem que ir lá assinar pra essa lei começar a valer. A rainha Elizabeth II faz uma coisa parecida. Só que ela nunca vai se negar a assinar uma lei. A sancionar uma lei, né? Ela nunca vai chegar lá e dissolver o parlamento. Ela nunca vai chegar lá e apontar um primeiro-ministro. Apesar dela ter esses poderes simbolicamente, né? Porque se ela fizer isso, vai haver uma grande convulsão social. Ela vai perder a cabeça. Eles partem desse princípio. Mas, enfim. A maneira como isso aconteceu na Inglaterra fez com que a figura da rainha continuasse existindo. Em outros países, não. A figura dos nobres sumiu. A França, por exemplo, acabou com a nobreza completamente. Com as suas revoluções, com a Revolução Francesa. E a gente tem ali no século XX uma forma de estado muito parecida, né? Que recupera essa ideia do controle do estado sobre a economia, né? Apesar de ser economia de estado, aliás, economia de mercado, né? Essa coisa do capitalismo mesmo, né? De que o que é produzido é produzido pelo interesse da burguesia, né? Você vai ter papel higiênico no mercado. É porque tem várias pessoas lá dispostas a fabricar papel higiênico. E estão achando que fabricar papel higiênico um bom negócio. E daí elas concorrem. Algumas colocam papel higiênico mais vagabundo. Outras colocam papel higiênico mais rebuscado. Vitamina E, clareador anal, essas coisas. E daí tá no mercado, né? Se as pessoas comprarem bem. Se eu não comprar, eu vou falir e vou investir em outra coisa. Esse sistema continua existindo na economia nazista. Mas existe um controle muito grande sobre elas, né? Na verdade, o Hitler, ele tinha um discurso anticapitalista bem forte. Ele tem vários depoimentos que você acha aí pela internet de pessoas que gostam de tentar associar a imagem do Hitler ao socialismo. como ele fazendo discursos ferozes contra os capitalistas, né? Capitalistas como predadores e tal. Então, continua existindo uma economia de mercado, mas uma economia controlada pelo Estado, né? Tanto que, na verdade, o nazismo, em alemão, significa nacionalsocialismo. É um tipo de socialismo, mas com economia de mercado, né? Sem economia planificada, que é o que eu vou explicar mais pra frente. É com grande inversão do Estado e distribuição de recursos pelo Estado. Mas sem a ideia de igualdade, lógico, né? E com o discurso nacionalista, né? O ufanista é muito forte. Aquela coisa da cultura alemã ser a principal, a mais forte de todas. E por isso ela pode, inclusive, reivindicar terras de outros povos pra poder crescer. Pra poder crescer em toda a sua magnitude, porque ela é a melhor cultura, é o melhor povo. E esse povo precisa de uma ampliação do território pra conseguir, enfim, alcançar os seus potenciais, né? Os Estados Unidos tiveram um discurso parecido com esse, que era aquela coisa do manifesto... O destino manifesto, né? Que era da identidade americana, ocupar o continente americano como um todo, marchar pro oeste e passar por cima dos índios e, enfim, conquistar o território americano inteiro. Os Estados Unidos era um país... Começou ali só na costa leste e se invadiu pra América do Norte inteira, né? Mas, enfim, os Estados Unidos não é... Esse contexto aí dos Estados Unidos tem nada a ver com o nazifascismo, tá? Isso deve acontecer em outra época. Mas é só uma ideia semelhante. O nazifascismo surge ali com os países muito fodidos depois da Primeira Guerra Mundial, né? E eles tentando se reerguer com esse discurso e acaba com a derrota, né? Do Mussolini, né? E do Hitler pelas forças tanto socialistas, né? Na verdade, o KO, né? O nocaute foi dado pelos socialistas. As grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial foi entre a União Soviética e os nazistas, né? Mas também os liberais, né? A Inglaterra, a França, os Estados Unidos também lutando. Então, esse nazifascismo, ele é uma coisa, assim, que não é exatamente... Ele é de direita, mas ele é uma coisa de direita, assim, que não é exatamente capitalista liberal, né? Os liberais não gostam desse tipo de política, né? Então, assim, a gente fala, por exemplo, que Bolsonaro é um político de direita, mais ou menos, né? Se a gente tiver aquela ideia de perspectivo político, ele é um político de direita no sentido de que... Assim, direita no sentido social, né? De intervenção do Estado na vida das pessoas, de não distribuição de recursos, da ideia da meritocracia, que as pessoas, para vencer na vida, têm que se virar, e etc. Mas ele também intervém muito no mercado, né? A ditadura militar, ela intervia muito no mercado. Ao mesmo tempo que ela abriu a economia brasileira para o mercado externo, para as empresas virem aqui, ela também controlava muito isso. A coisa do protecionismo, por exemplo, da intervenção, né? Então, assim, não é uma economia liberal o fascismo, né? A ditadura militar, o Bolsonaro, eles não são liberais no sentido econômico. Eles pregam uma filosofia de intervenção do Estado na economia, assim como o socialismo. Então, o nazismo é uma coisa meio... O autoritarismo, de maneira geral, né? O nazismo, o fascismo, o militarismo, eles envolvem essa mistura meio louca, né? De controle do mercado, mas o mercado, ao mesmo tempo, aberto, mas sem a ideia de distribuição, né? De recursos, né? De distribuição de renda, né? Ele é uma coisa, assim, no espectro político, ele está bem à direita, mas ele está numa direita controlada pelo Estado. Não na direita liberal de se livrar do Estado. Continuando. Desse Estado absolutista surgiu o Estado liberal, né? Pelos conflitos ali da burguesia que eu mencionei, né? As revoluções francesas, americanas, gloriosas, que foram aí acabando com a força da burguesia, né? E nessa forma de Estado, né? Que é uma das predominantes até hoje, né? Surge a ideia do mercado autorregulado, de que Estado não tem que ter vindo a economia. De que as próprias empresas, os próprios investidores, os próprios capitalistas concorrendo entre si, eles conseguem fazer uma economia funcionar bem. A ideia da mão invisível, né? De que não precisa ninguém chegar lá e controlar como deve ser a economia, né? É uma coisa, assim, anárquica, de certa forma, né? Porque os próprios agentes econômicos, sem ninguém que controle eles, se resolvem e fazem a economia funcionar, né? Laissez-faire, em francês, significa deixe fazer, né? Deixe que os caras se viram. Não mete o bedelho, não. Deixe a economia ir do jeito que ela é, né? Não venha se meter aqui, porque se você meter, você só vai fazer cagada, né? Essa ideia, mais ou menos, né? O capitalismo baseado na concorrência. Aquela coisa que eu falei do papel higiênico, né? Se tem papel higiênico no mercado, é porque tem várias pessoas interessadas em colocar papel higiênico no mercado. Não é porque o governo disse que tem que ter papel higiênico no mercado. E se as pessoas pararem de comprar uma marca de papel higiênico, o cara vai falir e vai investir em outra coisa, né? Mas provavelmente nunca vai faltar papel higiênico, né? Porque sempre vai ter pessoas sabendo que papel higiênico dá lucro, então elas vão estar interessadas em oferecer papel higiênico. O problema é se esse investimento não acontece, né? Mas a ideia do liberalismo é que isso nunca vai acontecer. Porque no momento que existe um vazio, uma oportunidade, as pessoas perceberem que abrir uma fábrica de papel higiênico vai dar dinheiro, elas vão abrir. Essa é a ideia do liberalismo, da economia do mercado, economia de mercado. Isso se chama economia de mercado. Autorregulada. Sem intervenção no governo. É baseada na concorrência. E outra coisa também, além da não intervenção na economia, o liberalismo é muito marcado pela ideia dos direitos civis iguais. De que, ah, eu não importa o seu sobrenome. Todo mundo é igual. Isso vai ter seu auge no republicanismo. Então a ideia da república é que ninguém é melhor do que ninguém mesmo. E qualquer um pode ser presidente da república. O miserável... O miserável não vai ser presidente da república. Você pode ter nascido miserável, você pode ter nascido nobre, você pode ter nascido qualquer coisa. Se você for lá, nacional daquele país, você tem o direito de fazer parte do poder. O contrário da ideia do absolutismo, em que o poder estava concentrado na mão da classe, do extrato social da nobreza. A democracia moderna, como existe hoje, parlamentarista e tal, ela também surge nesse contexto, especialmente na Inglaterra, com o fortalecimento do parlamento, das pessoas comuns, da Câmara dos Comuns, da burguesia fazendo parte da política, enfraquecendo o poder da nobreza. A democracia, como funcionar hoje, ela é muito mais inglesa do que grega, muito mais. E isso reflete na questão da diminuição dos poderes do governo, da nobreza, mas do governo como um todo. O liberalismo envolve um governo pouco atuante. A missão dele é garantir basicamente a segurança e a liberdade. Ele não tem que ter vindo à economia. Até porque nesse contexto aí de surgimento do liberalismo, com as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi quando? Em 1789, se não me engano, então século XVIII, a função do Estado era basicamente essa mesmo, essa coisa de dar saúde e educação, boas-família, boas-cinema, cultura, essas coisas não eram exatamente função do Estado. Tinha países que faziam. Desde Roma existe a ideia do pão em circo, de que o Estado tem que dar coisas tipo entretenimento para as pessoas esquecerem dos seus problemas. Mas não era uma coisa de política, do Ministério da Cultura, Lei Rouanet, essas coisas. Enfim, o Estado liberal nunca acabou exatamente, mas alguns modelos antagônicos a ele que combatiam algumas ideias dele surgiram durante o século XX, especialmente o socialismo, que vai lá contestar várias coisas produzidas pelo liberalismo. No momento que os liberais chegam ao seu ápice de poder, de participação da política mesmo, e junto com a Revolução Industrial, não existia a regulação do mercado. Não existia, assim, os caras empregavam as pessoas da maneira como eles queriam. Não existia essa coisa de que o empregado o empregador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não. Era aquela coisa da livre iniciativa mesmo. Eu vou abrir uma fábrica, eu vou pagar um salário de salário, 200 dólares por mês. Meu bem, você prefere morrer de fome ou você prefere trabalhar aqui 18 horas por semana ganhando 200 dólares por mês? Tipo, num contexto histórico em que isso surgiu, era dessa forma. Então, o socialismo, o liberalismo, de início, ele provoca muitas desigualdades sociais, né? Principalmente com a Revolução Industrial. Não que o mundo não fosse desigual antes, mas eu acho que isso vai ficar mais visível, até porque isso começa a acontecer nas cidades. As cidades voltam a crescer muito. Na antiguidade, as cidades eram muito importantes, Atenas, Roma e tal. Com o feudalismo, o queda do Império Romano, as invasões bárbaras, as pessoas migram muito para o campo e com a Revolução Industrial, elas voltam para a cidade. Então, os problemas, elas ficam mais assim na cara. E daí o socialismo surge para discutir isso, né? Essa ideia de liberalismo aí, vocês tiraram os nobres, mas vocês viraram coisas piores que os nobres. Olha como é que está a situação dos mais pobres. Então, vieram com esse discursinho de fim da escravidão, mas a gente sabe que esse discursinho de fim da escravidão e da servidão foi só porque é de interesse de vocês pagar um salário de miséria para o cara, para ele achar que ele está trabalhando sem ser explorado, e para ele poder consumir também o que ele próprio produz. Ele produz essa porra dessa régua aqui que eu estou segurando agora e ele tem que comprar essa régua depois com o salário que ele ganha. O trabalho dele, os socialistas ficavam putos com essas coisas. E os nazistas também, como eu falei, o Hitler, ele era anticapitalista, ele achava que o capitalismo ele também tinha essa coisa de explorar, de ser sambisuga e tal, e que era papel do Estado Nacional controlar a ganância dos capitalistas e regular a economia para que o país crescesse em toda a sua magnitude sem ser parasitado pelos capitalistas. Então surgem essas duas formas anti-liberais, tanto que os nazistas lutaram contra os liberais, ingleses, americanos, franceses, e contra os socialistas russos. E depois, peraí, eu vou voltar no liberalismo depois, vamos fazer uma linha de tempo aqui. Do liberalismo surge o socialismo, com a ideia de economia planificada, em que o governo estipula a quantidade de coisas serem produzidas e como elas vão ser distribuídas, o mercado deixa de ser autorregulado, o governo que fabrica o papel higiênico diz quanto o papel higiênico vai ter no mercado. Ele imagina, quantos rolos de papel higiênico as pessoas precisam? Quanto? Vamos tentar estipular isso, isso é economia planificada. Ele vai lá e coloca exatamente a quantidade de papel higiênico que as pessoas vão precisar. É por isso que tem muitos países socialistas que sofrem com o problema de abastecimento. Porque como é planificado, como é planejado, o planejamento pode virar errado. A economia autorregulada não. Não é planejado. As pessoas colocam lá e elas colocam de jeito para não ter margem de prejuízo, para ter lucro e não ter prejuízo. Elas calculam assim o quanto que elas vão investir, o quanto que elas vão colocar e enfim, vão sempre atualizando isso. E vendem também a um preço que vai cobrir o prejuízo das mercadorias não vendidas, das mercadorias que estragarem. O mercado autorregulado não tem intenção de lucro. Aliás, ele tem intenção de lucro. O mercado planificado não tem intenção de lucro. O Estado não quer lucrar. Ele não quer acumular. Ele só quer distribuir. Então, distribuir de maneira mais igualitária possível. Então, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Você definir lá exatamente quantos papéis de impôs são vendidos sem ainda poder contar com a ideia de que se não for vendido você não vai ter prejuízo. Porque as coisas são vendidas não para gerar lucro. Elas são vendidas para que todo mundo tenha acesso no socialismo. O socialismo é a ideia da igualdade plena entre as pessoas. Que não existe pobre, não existe miserável, não existe rico. Todo mundo é classe média no socialismo. E, enfim, o socialismo ele se baseia sobretudo no fim da propriedade privada dos meios de produção. Não é fim da propriedade privada, não. É fim da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, fazenda, fábrica, tudo que gera emprego, tudo que produz mercadoria. não é mais daquele vulguezinho. É do Estado, é das pessoas, é de todo mundo. Não existe mais patrão empregado. Não existe todo mundo. As próprias pessoas gerenciam as suas fábricas. Teoricamente, o governo gerencia as fábricas, o governo ele é o patrão de todo mundo. É o que a gente chama de ditadura do proletariado. É o ditadura do funcionário público. Todo mundo é funcionário público, todo mundo trabalha para o governo. O governo ele gerencia tudo e eles, teoricamente, representam a população. É um governo da população, não é um governo dos mais ricos, é um governo de todo mundo. Os Estados socialistas têm a querer passar essa imagem, apesar de que na história isso não exatamente aconteceu. Stalin, Mao Tse Tung, a gente teve vários líderes socialistas que foram extremamente autoritários, que de maneira nenhuma estabeleceram uma sociedade realmente igual. As pessoas que eram do seu clãzinho, da sua galerinha, se deram muito melhor do que o restante da população. Não houve uma distribuição realmente igual de direitos e de recursos, infelizmente. O governo controla inclusive a produção e a distribuição das mercadorias. O Estado socialista foi muito marcado pela Guerra Fria, que foi o conflito entre os países socialistas e os países capitalistas. Eu nem vou explicar isso aqui, porque é um assunto enorme, mas vocês devem ter estudado. E eles se espalham em boa parte do mundo no início do século XX, especialmente na Europa. mas o mundo inteiro, Cuba, Nicarágua, Angola, China, Rússia, boa parte do Oeste Europeu foi socialista, mas no início dos anos 90 já quase todos tinham essa aberta economia de mercado de novo. Basicamente restou como um país de economia planificada Cuba, Coreia do Norte, são os dois grandes exemplos. China, hipoteticamente. E daí, do socialismo, vamos ver, tem o nazismo, mais ou menos na mesma época, e de inspiração do nazismo, do socialismo, surge o que a gente chama de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, ele surge ali no início do século, com a crise de 29, com a crise de 29, com a grande depressão, tem um cara chamado Keynes, John, se não me engano, Maynard Keynes, que é um economista que ele fala, olha, se a gente pegar o estado e botar, por exemplo, o estado para construir uma grande represa, uma grande usina, isso vai gerar um monte de emprego, isso vai aquecer a economia, isso vai ser ótimo, no contexto de desemprego desse, está todo mundo se matando porque está perdendo emprego, vamos construir ponte, vamos construir estrada, vamos usar o dinheiro que o estado ainda tem e gerar emprego, aquecer a economia, comprar matéria-prima, vamos botar esse estado para tentar resolver essa situação. Isso que é o keynesianismo, que o estado, ele próprio, pode gerar progresso, ele próprio pode gerar emprego, ele próprio pode gerar trabalho e aquecer a economia com as ações dele. Então, na economia de bem-estar social, a economia de mercado continua existindo, ela não é planificada, o estado não intervém tanto na economia, mas ele passa a intervir de algumas formas, ele passa a controlar algumas coisas. Inicialmente, mais essas questões mais básicas de criar emprego, procurando construir obras, mas ele vai ganhando uma dimensão maior de intervenções maiores. A Dilma, por exemplo, ela é muito keynesiana e muita coisa da crise atual atribui ao keynesianismo dela, que ela começou a intervir tanto na economia que ela não conseguiu resolver os problemas com as políticas artificiais, que a gente chama de políticas anticíclicas, que é o país está entrando em crise, em vez de você deixar ele entrar em crise, você tenta resolver o problema intervindo na economia. Então, por exemplo, os preços estão aumentando naturalmente, naturalmente não, por questões internacionais. a inflação no Brasil já estava muito grande, só que daí ela começou, por exemplo, a controlar o preço da gasolina, através da Petrobras. A Petrobras começou a subsidiar o preço da gasolina, e daí na bomba a gasolina estava chegando mais barata, porque a Petrobras estava pagando pela gente. Tudo isso para quê? Para controlar a inflação. Isso é uma política keynesiana, anticíclica. Isso teve sua importância, porque em algumas crises isso é muito bom. Em alguns países, quando as coisas estão apertando, como no caso de 29, nos Estados Unidos mesmo, as pessoas procuram fazer políticas keynesianas, mas em alguns momentos as coisas se invertem. Elas procuram fazer políticas mais neoliberais, mas daqui a pouco eu falo disso. Então, tem lá, políticas públicas de geração de emprego, distribuição de renda, oferta de serviços públicos, educação, saúde, pago com dinheiro dos impostos. Isso tem uma expressão muito grande no socialismo, de construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que todo mundo tem as mesmas condições, que o pobre e o rico vão para a mesma escola. Isso nos países mais ricos é muito forte, especialmente em relação à educação básica. Nos Estados Unidos só gente muito rica estudando em escola particular. Ou pessoas religiosas, que preferem uma educação católica, por exemplo. Mas, assim, as escolas particulares normalmente são coisas de um altíssimo luxo, porque a escola pública é muito boa já. Então, assim, o filho de um cara rico e o filho de um cara pobre estudando na mesma escola. E isso entra em outras coisas, tipo saúde pública também. Todo mundo frequentar o mesmo hospital. Essa coisa, assim, que essas coisas muito básicas de sobrevivência elas devem ser iguais para todas as pessoas. E quem tem que pagar isso? Todo mundo com o dinheiro do imposto. O mais rico paga mais imposto, mas o pobre também paga imposto. E com esse dinheiro dos impostos a gente oferece saúde e educação para todo mundo. Mas o keynesianismo, ele também, ele quer essa coisa de aumentar o consumo. Isso está muito claro nas políticas da Dilma de aumento de consumo, de fazer a população consumir mais, aumento de crédito, diminuição de alguns impostos para algumas áreas para que as pessoas consumam mais coisas e garantia de direitos sociais. Então, tem um equilíbrio de agradar capitalistas e os trabalhadores. Ele surge ali com a grande depressão de 1929 nos Estados Unidos, especificamente com as políticas do Keynes, mas ele vai se fortalecer mesmo, vai virar os exemplos, os grandes exemplos dos países de bem-estar social, da social-democracia, é outro nome que a gente fala, social-democracia por quê? Porque é quase um socialismo, só que democrático, considerando que a maioria dos regimes socialistas eram pouco democráticos. Pensa aí na União Soviética do Stalin, na China do Mao Tse-Tung, então, por exemplo, PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Esse social-democracia é um nome que tem em muitos partidos do Brasil. Os partidos de direita no Brasil, normalmente eles se assumem como social-democratas, eles não se assumem como liberais. O Democratas é um partido que se assume como liberal, mas o PSDB, por exemplo, ele não se assume como liberal, ele se assume como social-democrata. Ele é um partido, teoricamente, de centro-esquerda, não de direita, o PSDB. E daí, esse modelo, ele vai se enfraquecer muito durante a crise do petróleo de 73. A crise do petróleo de 73 é uma crise em que, vamos falar assim, tipo, vocês mexeram tanto na economia, vocês começaram a gastar tanto imposto, como cobrar tanto imposto, vocês começaram a mexer tanto no câmbio, na flutuação do câmbio, mexeram tanto, 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 tanto na economia, e cada merda que vocês fizeram. A gente entrou numa outra crise gigantesca, lascou tudo, o que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos sumir com essa porra desse Estado da economia. De volta aos princípios liberais, diminuição da intervenção do Estado, que a gente chama de Estado mínimo, o etor no mercado autorregulado, sem intervenção do governo, aquela coisa que a gente chama de tripé econômico, que é o câmbio flutuante, o... Ah, eu esqueci que são as outras coisas do tripé econômico, eu vou pesquisar aqui para vocês rapidinho e falar. Mas, enfim, aquela coisa do mercado regulado, sem intervenção do governo, a política econômica, ela tem como princípio a não intervenção. E começa a acontecer o que a gente chama de flexibilização das relações de trabalho. com esse tempo todo que rolou, desde o liberalismo, passando pelo socialismo, pelo bem-estar social, os trabalhadores conseguiram muitas conquistas, como salário mínimo, férias, várias conquistas trabalhistas. E daí começa a rolar o que a gente chama de... de... flexibilização. Que não é necessariamente você acabar com essas conquistas, mas você dá uma enganadinha, arranjar um jeito de ter outras relações de trabalho que você diminua um pouco o alcance dessas conquistas trabalhistas. Como, por exemplo, banco de horas, terceirização, contratos excepcionais, você trabalhar... Em vez de ter uma jornada de trabalho específica, você trabalhar algumas coisas... É, tipo, trabalhar 10 horas aqui, depois ter um emprego de 20 horas, né? e... Enfim. O que mais? É o... É a ideia do neoliberalismo em que a prosperidade social só é possível com prosperidade econômica, né? Isso também, de certa forma, é o... É a ideia do... da política de bem-estar social também, né? É importante que o país seja rico para que o país seja igualitário e tenha uma boa qualidade de vida, mas para o neoliberalismo isso é o mais importante. A gente não precisa que o governo fique dando muita coisa para a sociedade. Se o governo, se o país tiver uma boa economia, se as pessoas tiveram um bom emprego, ganharem bem, isso é mais que o suficiente. Elas mesmas se viram, né? Elas mesmas compram essas coisas. E essa ideia, esse retorno ao liberalismo, ele se torna uma doutrina mundial ali no século XX, né? O primeiro grande neoliberal foi o Pinochet, no Chile, né? Mas, normalmente, a gente reconhece a Margaret Thatcher no Reino Unido e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Como os grandes paradinos do neoliberalismo, né? E tem uma coisa chamada Consenso de Washington, né? Que é uma coisa, assim, que vira uma política para o mundo inteiro o neoliberalismo, né? Se você quiser pegar dinheiro emprestado na FMI, né? Se você precisar de ajuda do Banco Mundial, você precisa neoliberar a sua economia, né? Não vamos prestar dinheiro para quem tem muita empresa, para quem tem países que tem muita empresa pública, vai privatizando essas empresas aí, né? Vai flexibilizando essa jornada de trabalho, você está dando muita modomia para os trabalhadores, que é impossível de gerar emprego nesse país, né? O empregador fica completamente perdido porque ele tem que pagar tantos direitos para os trabalhadores que ele não consegue enriquecer, não consegue lucrar, né? Então diminua esse negócio aí. O que mais? Para de intervenir na economia, deixa o campo flutuar, né? Procura criar, tipo, superávit primário, né? Tipo, sem se endividar, né? Sempre manter o governo sem dívidas, né? O tripé econômico que a gente fala de tripé econômico neoliberal, né? É o câmbio flutuante, né? Sem que o governo intervenha na cotação da moeda, a taxa de juros real elevada, né? Para garantir o cumprimento de metas da inflação e o superávit primário crescente, né? O governo nunca se endividar, né? Então garanto essas coisas aí porque senão vocês não vão conseguir nada emprestado com a gente aqui, não. Tá? Então, aquela coisa meio que obrigar por livre e espontânea pressão os países a serem liberais, né? Porque a gente tinha um tipo de consenso de Washington que aconteceu ali nos anos 80, né? E vários países se tornaram liberais com isso, inclusive o Brasil se liberalizou, né? Com as políticas ali do Collor e do FHC. E, enfim, eles sempre acrescentam e fortalecem o liberalismo dependendo da crise, né? Tem países aí, por exemplo, da Europa, os países mais em crise, né? Mais graves, tipo Grécia, Portugal, estão tendo que se tornar mais neoliberais, né? Por imposição ali da zona dos organismos internacionais financeiros, FMI, Banco Mundial e da própria União Europeia, pressionando, tipo, ó, não tem como você sair dessa crise se você ficar dando tantos direitos para a população, né? Diminuir esse orçamento aí para a saúde, aumenta o superávit primário, senão você não vai conseguir sair dessa crise, né? E isso está acontecendo na América Latina também agora, né? O Macri, na Argentina, foi o principal símbolo disso, né? O fim da era Kirchner, o fim dessa era de políticas muito keynesianas, né? Na Argentina, e com certeza isso vai ter um reflexo no Brasil, não tem a menor dúvida que o próximo presidente brasileiro, ele vai ser muito inspirado no Macri, né? Nessa coisa de liberalizar a economia para as coisas se resolverem. E às vezes, dependendo da crise, acontece o contrário, né? Nos Estados Unidos mesmo, um político bastante socialista, né? Que é o Bernard Sanders, ele está com grandes chances de ganhar até, né? Porque com essas crises que teve lá de 2008, as pessoas começaram a protestar lá pelo fim do neoliberalismo, pelo fim do poder das grandes corporações financeiras, né? Por mais intervenção do Estado para distribuição de riquezas, né? Então, essa coisa entre o neoliberal e o bem-estar econômico vai variar muito conforme o tempo. Eu acho que na América Latina a gente vai entrar numa nova onda neoliberal, né? A gente estava numa onda neoliberal nos anos 90, ajudou alguma coisa, mas entrou numa onda mais kinesiana, daí chegou uma nova crise e volta a ser neoliberal. Eu acho que essas coisas são muito cíclicas, assim, né? Por mais que com o passar do tempo elas vão mudando, lógico, porque tudo vai mudando. Enfim, chega esse vídeo, né? Eu quero que vocês assistam, então é importante que ele não seja longuíssimo. E eu tenho mais coisas para fazer. Beijo! Pessoal, então vamos fazer uma retomada aqui, rapidinho, né? Como prêmio para quem acompanhou essa jornada. Vocês viram quem for? Foi uma caça ao tesouro. Ó, você vai seguindo aqui, tem o viadinho, você passa, tem um tesouro aqui no final da gravação. Vamos só retomar aqui, rapidinho, então, o que vai cair na prova? Exatamente. Para vocês se concentrarem no que vai cair na prova, até porque é uma prova que não é fácil, não é uma prova óbvia, não é uma prova tipo de fazer perguntar o que é isso, o que é aquilo, né? De você, enfim, saber usar os conceitos. Então, uma coisa que eu vou cobrar de vocês é essa questão do significado do poder e principalmente, assim, mais especificamente, como é que se exerce poder. Em uma das questões, eu vou colocar uma situação, isso eu já falei, né? Na gravação, e daí eu quero que vocês entendam essa situação a partir dessas ideias de forma de exercício de poder. Como é que vocês enxergam um exercício de poder nessa situação que eu vou colocar na prova. A outra diz respeito a formação dos estados nacionais modernos, na verdade, aliás, na formação dos estados, de maneira geral, o significado de estado, que tem a ver com essa questão da centralização da violência, tenham isso em mente. A outra, já mais especificamente, da formação dos estados nacionais modernos, e daí eu quero que vocês já envolvam essas ideias aqui de maneira geral, como é que estados como Portugal, Espanha, França, se formaram. Levar em consideração aqui a centralização de poder, do uso legítimo da violência, da formação do discurso nacional, não se esqueçam disso. A outra questão vai envolver aqui o que é legitimidade do poder. Vocês têm que ter essa noção de legitimidade do poder, de dominação legítima em mente. Vamos fazer a prova entendendo o que é isso. Daí depois a gente vai entrar aqui nas características dos estados nacionais. Absolutismo, Inácio e Fascismo, vocês têm que saber o que é. Liberalismo, vai ter perguntas sobre liberalismo, como o neoliberalismo tem muita semelhança com o liberalismo, eu coloquei tudo numa coisa só. E socialismo, basicamente, por que surgiu o socialismo? Que condições existiam no liberalismo que inspirou o surgimento do socialismo? Basicamente isso. Ok? E mais aqui um bônus, um easter egg, um ovo de pásco, um brindezinho para quem acompanhou o professor nessa jornada solitária, na madrugada, de sábado à noite, desperdiçando a sua juventude, a sua beleza. Vai ter uma questão extra, valendo ponto extra, para o ano, para o bimestre, além dos 10 pontos, em que eu vou pedir para vocês fazerem uma relação entre algumas ideias defendidas no liberalismo com o pensamento, aliás, algumas ideias que são liberais, que formam o que é o Estado liberal, que caracterizam o que é o Estado liberal, com o pensamento de alguns filósofos que defendiam o Estado liberal. O primeiro filósofo, John Locke, a gente estudou bastante em sala de diálogo. O que o John Locke defendia? Que o Estado deve existir, o Estado é importante, para mediar os conflitos. Ninguém é bom juiz de si mesmo. A gente precisa de alguém para chegar lá e falar, resolver os conflitos, ajudar as pessoas a resolver os conflitos. Mas o Estado tem que ser isso, resolver os conflitos, garantir a segurança e garantir a liberdade. E não tirar a liberdade das pessoas. Não chegar lá e dizer o que elas têm que fazer com o que é delas. Então, essa questão aqui da missão do Estado, eu coloquei a missão do governo aqui, mas, enfim, o governo é quem dirige o Estado. Então, meio que na mesa. Mas a missão do Estado é isso, garantir a segurança, a liberdade, não fazer com que o Estado seja algo que intervenha demais na ideia das pessoas. Segundo o autor, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, a ideia de que os direitos civis devem ser iguais para todo mundo, os direitos políticos devem ser iguais para todo mundo. Ou seja, aquela famosa frase, todos devem ser iguais perante a lei. E isso era uma questão que o Rousseau colocou em contraposição ao pensamento absolutista. aquela ideia lá que existia muito forte no absolutismo de que algumas pessoas nasciam melhores que as outras. O que a gente chama de aristocracia, de nobreza. Algumas pessoas pertenciam a algumas famílias muito tradicionais que tinham posses de terras, que tinham chegado lá e dominado algumas regiões, estabelecido o monopólio legítimo da violência sobre algumas regiões, governava algumas regiões. E essas pessoas durante gerações e gerações e gerações tinham privilégios. Tinham privilégios de participar da política, por exemplo. E o Rousseau achava isso uma grande sacanagem. Achava que as pessoas deveriam ser iguais perante a lei. Não importa se você é novo, se você tem um sobrenome, uma família tradicional. Todo mundo é cidadão. Então todo mundo deve ser igual perante a lei. Essa ideia é defendida pelo Rousseau. Fim da nobreza. E outra pessoa que eu queria que vocês comentassem é um cara que a gente nem estudou. Mas é um cara que quantos desses estudaram história? Porque ele é um dos grandes pensadores da Revolução Francesa. O nome dele é o Barão de Montesquieu, o Marquês de Montesquieu. Não lembro o título de nobreza dele, mas ele era um nobre, apesar de ser um revolucionário da Revolução Francesa. Olha só. Falta de amor próprio. O que o Montesquieu defendia? Ele defendia o fim disso daqui. O fim da centralização da estrutura do governo. O fim do controle de todos os poderes na mão de um único monarca. O Rousseau, ele é autor da teoria da divisão dos três poderes, que a gente pode ver ali encarnada em concreto, em mármore, na Praça dos Três Poderes. A gente tem de um lado o Palácio do Planalto representando o poder executivo, na frente o Congresso Nacional representando o poder legislativo e no outro canto o Supremo Tribunal Federal representando o poder judiciário. A importância da divisão dos poderes. Em vez de um único governante controlar os três poderes, os três poderes se dividirem em instituições diferentes e se controlarem. Esse controle, essa divisão dos três poderes, a gente vai se dar mais a fundo no bimestre que vem se o professor de vocês acompanhar esse planejamento que eu fiz. Tomara que acompanhe. Mas, enfim, carreguem isso, tá? Essa ideia aí do Montesquieu, do Rousseau, do John Locke, para a hora de vocês fazerem a prova, que isso daí vai contar um pontinho extra, né? Quero ver vocês tirando 11. E, por favor, né? Meritocracia. Sem espalhar essa ideia aí para o pessoal que não assistiu o vídeo. Vamos privilegiar aí o pessoal que assistiu o vídeo. Tá bom? Um beijão. Boa prova.